Olá, eu sou a professora Fernanda Artucci, esse é meu co-autor e amigo Luiz Delori e nós estamos aqui então agora para falar com vocês sobre o Manual de Prática Civil, essa iniciativa que busca trazer realmente uma visão mais completa possível, claro, dentro dos limites, de como a gente pode atuar praticamente com técnica. E por isso a gente dividiu o livro em duas partes. A primeira parte, ela vai tratar com vagar uma série de situações que o advogado vai enfrentar, que o estudante vai enfrentar, que aquele que está se preparando para a OAB, para concurso público vai enfrentar. Então a gente tem, desde o momento anterior à petição inicial, para escolher a medida judicial se ingressar em juízo, para escolher a questão relacionada à procuração e os poderes, para a questão de custas honorários, passando por petição inicial, contestação, processo de execução, cumprimento de sentença, procedimentos especiais e recursos. Cada um destes capítulos vai expor, do ponto de vista teórico, o que precisa ser feito para as escolhas do profissional. E depois vai apresentar uma peça prática com comentários, explicando, por exemplo, por que o endereçamento foi de um jeito, por que o pedido foi formulado daquela outra forma. Quer dizer, é um livro que nessa parte 1 vai expor tudo aquilo que o profissional precisa para uma atuação prática, para atuação prática em juízo. Inclusive, falando de mediação e conciliação, o professor Luiz Delores sempre esquece, mas a perspectiva contenciosa também é tratada ao lado da perspectiva consensual. Então a gente fala um pouco disso também na parte 1. Na parte 2, a gente trabalha as petições, casos, soluções e respectivo peticionamento, para tentar justamente dar uma concretude em relação àquilo que pode ser uma ocorrência concreta no escritório, enfim, na sua prática. E aqui eu quero destacar que eu, professor Luiz Delores, a gente tem visões bem diferentes, e isso vai aparecendo ao longo do livro, o que vai trazer realmente a possibilidade de contemplar interpretações, possibilidades plurais, o que pode realmente ser bastante interessante nos seus caminhos. Então a gente espera que vocês realmente possam aproveitar ao máximo tudo o que a gente buscou oferecer no livro. E nesse livro, nesta nova edição, cada capítulo vem acompanhado por um vídeo, como este de introdução que a gente fez. Boa leitura. E bons vídeos também.